Não importa o que vai acontecer com o mercado, se vai ser uma grande tendência ou não, vai lá e faz o seu. O cara que tem o hábito de pegar take de um nível toda semana, ele fala, ah pá, pegou o trade. O cara que faz take de dois níveis, ele fala, ah pá, pegou o trade. Se de repente você olhou pra um suporte e acreditou que o mercado fosse ali... Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui uma operação em Shao SD, vou dar vários exemplos aqui, né? Eu vou mostrar essa operação pra mostrar pra vocês sobre exemplos de take, exemplos de posicionamento de comportamental, de momento de tirar o do risco, momento de colocar no 0 a 0, enfim, uma operação bem completa. Se você prestar atenção nessa operação, ela já vai dizer muita coisa sobre um trade completo, entende? Então já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Aliás, esse foi o estudo que eu fiz no Famite Club no domingo. Hoje é 29 de agosto, são 15 horas e 8 minutos, segunda-feira. O mercado abriu ontem, no domingo. E esse aqui foi o estudo que eu fiz no Famite Club e tá rolando. Muita gente ganhou, o mercado foi exatamente onde a gente imaginava. Vamos ver o trade aí que eu vou estar discutindo com vocês aqui, beleza? Vamos lá. Eu abri essa operação, né? Como vocês podem perceber aqui, ó. Abri o trade, trade rolando já. Tô com uma entrada aqui na base de 50%. Aqui eu coloquei o gráfico semanal, tá vendo? Vou dar uma pausa aqui, ó. Aqui eu tava com o gráfico semanal, tá vendo? Deu uma pausa aqui pra vocês verem. Meu estudo, como todo mundo sabe, começa pela vela vermelha, né? Gráfico semanal, como todo mundo sabe, meu estudo começa por essa vela vermelha. O que eu fiz aqui, ó? Isso aqui eu fiz no Famite Club. Fiz a expansão pra baixo. 50%, 50% dos 50%, e os 50% dos 50%, tá vendo? Então eram referências. Automaticamente aqui eu já faço um filtro, né? Pô, o mercado tá abaixo aqui, é de 17,62. Ele tá abrindo aqui perto do 17,33, né? Ponto 43, ó. É onde ele abriu, tá vendo, ó? Perfeito? Então a minha expectativa aqui, de acordo com todo o movimento, o mercado chegou aqui, ó. Testou 50%, ó. Da vela vermelha, ó. Tá vendo? Aí ele retrai. Testou ali em cima também, bem fatiadinho. Ele testou os 50, dos 50, dos 50 aqui em cima. E aí ele cai de novo. Até os 50, dos 50 aqui, ó. É óbvio que a melhor expectativa no domingo ali, da primeira operação, era a princípio do mercado rompendo o 17,33 pra baixo. Era de, já ali, procurar o setup de venda, procurar uma situação de venda. Que foi o que eu fiz. Ele perdeu no 17,33 ali pra baixo. Eu antecipei ainda, entrei um pouquinho antes. Como nas regiões mencionadas no Family Club. E aí, do 17,33, o alvo mais justo seria o 17,19. Aquilo que eu sempre falo, né? O alvo mais justo é o 17,19.44. Por que nessa situação? O mercado abriu aqui, ó. 17,33, ó. Ponto 43. Ele foi até o 17,19.44. Era o alvo mais justo. Quando você posiciona o alvo aqui pra baixo, ó. Você tá apostando ali no alvo maior. Você tá sendo um pouquinho mais abusado. Porém, você tentou ali um movimento maior. Que foi o que eu fiz nesse trade aqui. Mas eu utilizei ele mais de exemplo mesmo. Eu usei esse trade de exemplo numa aula ao vivo da mentoria Scalpify Mate. Então eu utilizei ele de exemplo lá. Por isso que eu deixei a operação aberta. E por isso que eu desci o meu take até pra cá. Vocês vão ver isso no meio do caminho. E ele lambeu aqui. Vocês vão ver. E aqui, ó. Né? Eram essas informações que eu tenho. Então, cara. Eu fiz muito garimpado ali já. Então antes de ir pro gráfico M15. Eu já olhei pro gráfico aqui. Pô, eu já fiz tudo isso. Por quê? Eu tô bem familiarizado com a paridade. Esse estudo do Shaw West deal no gráfico semanal. Eu tô nele desde o ano passado. Então é bem normal que eu entenda o que deve ser feito em cada região dessa. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no trade em andamento. Então ali ele começou a romper. O 17,33 tá aqui embaixo, ó. Aqui tá o 17,33 que eu mencionei lá no semanal, ó. Tá vendo? Eu entrei com base de rompimento no 50% aqui, tá vendo? Entrei e já era. Stopzinho fora da caixinha, né? Já posicionado. E aí vai entrar a operação. Vambora. O mercado começa a cair. Tá vendo? Aqui eu tô explicando um pouco da expansão, né? Ele começa a cair um pouquinho. O meu take tá lá em 17,19,44. Isso aqui foi uma ordem em caráter educativo, né, cara? Eu abri em caráter educacional. Eu abri ela pra mostrar na mentoria Scalper FiMate. Então durante a madrugada, vocês vão me chamar de louco. Essa operação chegou a bater aqui 14,800 mil dólares. 14,800 dólares. Ela chegou a bater. 14,800 dólares. Vezes 5,05. 75 mil reais. Essa operação aqui chegou a bater 75 mil reais. E eu não zerei. E de propósito, eu desci o take pra um nível mais abaixo ainda. Porque eu não queria que batesse no take. Justamente porque eu queria chegar de manhã com essa ordem aberta. Então eu não fiz esse take aqui. Mas o mercado foi lá e lambeu legal. Fica olhando, ó. Então ele ficou por ali. Aqui não tem mais o que fazer, tá vendo? Eu já entrei na operação. O stop já tá posicionado. O take já tá posicionado aqui. E não tem o que fazer. O que eu tenho que fazer agora? Medir o canal. E projetar ele pra baixo. Quando ele romper 100% do subciclo, é o momento que eu tenho pra tirar o risco da operação, ó. E aí é só seguir a estratégia. Fica olhando. Só seguir. O mercado voltou um pouquinho ali, ó. Vem voltando. Você não faz nada. 1,0. Sempre espera fechamento de vela, né, ó. E aí ele vem caindo. E aí foi de vez até o momento ali já. Aqui tá 4.500 dólares já, né. Até o momento de tirar o risco, ó. Aqui ele já deu, tá vendo? Então eu já poderia... Eu já consegui travar no 0,0 aqui nesse caminho aqui, tá vendo? Aqui eu já travei no 0,0. Aqui a gente já tá travado no 0,0, tá vendo? Plau travou no 0,0. O mercado já começa a despencar aqui. Tá dando 8.000 dólares, tá vendo? Plau, 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 plau. Quase 40 mil reais aqui, né? Quarenta e poucos mil reais, né? Ele vem caindo. Já estamos travados no 0,0. Aqui agora a gente já tá acompanhando. Aí é de cada um. É de cada um agora, né? Tem cara que zera no D, tem cara que não. Aí eu brinco bastante, graças a Deus. O meu take, percebe que o meu take tá aqui em 17, 19. Ainda deixei pro santo, cara. Ainda deixei pro santo aqui, tá vendo? A operação tá dando quarenta e poucos mil reais. Ela vai chegar a bater aqui quase 80 mil reais. Que era o alvo dela, né? Que era o alvo dessa ordem aqui. E aí ele vai, ó. Vai de novo. Chega a lamber ali de novo. Aqui tá dando 10.500 dólares já. Quase 60 mil reais aí. Então o 3 tá andando. E eu não faço nada, ó. Aqui eu poderia fazer muita coisa já, né, cara? Eu poderia vir descendo aqui o stop a cada nível, entendeu? Por exemplo. Eu poderia tá com o meu stop aqui, ó. A cada nível que ele pede, eu posso deixar o meu stop aqui. Mas não é o tipo de operação que eu faço, né? Tá vendo como é que ele rompe e faça? Em cima dessa linha, o que que eu espero? Eu espero que o mercado venha, rompe a linha e vai embora. Ou ele volte dois níveis. Né? Canal de referência ali, Zana Newton, ele volte dois níveis. Qual que foi o padrão que deu aqui? Ele bateu na linha e foi embora, ó. Já era. Fácil. Rompeu. Olha como ele vai perdendo cada nível. Aqui ele testou os 50. Por que que ele perdeu força aqui, ó? Porque ele testou os 50%. Então automaticamente, né, a gente tem um filtro aqui, né? Os 50%. O mercado se mantendo abaixo dele, tem uma chance maior de chegar no take. Ele rompendo pra cima. Tô mais perto aí do meu 0x0. E aí quase que lambeu o take aqui. Aqui eu já tinha ido dormir, deixei a tela gravando. Deixa eu ver. Não. Voltou um pouquinho pra cima dos 50, tá vendo, ó. Então ele voltou um pouquinho aqui pra cima dos 50, ó. E aí ele começa a derreter de novo, tá vendo? Pá, 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 pá. Quase bateu meu. Aqui eu tava ganhando aqui já uma graninha, ó. Tá vendo, ó. Chegou bem perto do meu take aqui. Né? E aquilo? O cara que fez take de um nível, o cara foi lá e falou, vou fazer take de um nível. Ele mediu o canal. Olha várias situações aqui, ó. O cara foi lá, ele falou assim, vou medir meu canal, vou fazer take de um nível. Mediu o canal, ele faz take de um nível. Pegou, ó. Se o cara fez take de dois níveis, deixando pro santo ainda, pegou pra caralho, ó. E não deixando pro santo. Mas pegou muito, ó. Ela foi lá embaixo ainda, ó. Tá vendo? Então pro cara que fez take de um nível, ok. Cara que fez take de dois níveis, ok. Pegou bem pra caramba. É, aqui já tava 12 mil dólares aqui, ó. 12 mil dólares já. Pô, já tava uma graninha já. 12 mil dólares, 5.05. Então aqui, por exemplo, ele já tava em 12 mil dólares, né. Já perdendo os fundão. Então pra quem fez take de dois níveis aqui, perfeito também. O meu take tava aqui no momento, ó. Ele tava aqui, eu deixei o telar gravando e deixei o take ali. Vamos ver, ó. Mercado chega. Poderia ter pego no meu take, porque você poderia ter zerado no dedo ali quando lambe. E aí ele começa a voltar. Ele vai lamber meu take de novo, ó. Olha que lambida que ele dá no take agora. Aqui já tava uns 80 mil reais já. Olha a lambida que ele dá no take, né. Take. Aí depois eu tirei o take daqui. Quando eu vi que ele voltou, eu falei, pô, já tá no 0x0 mesmo. Não pegou esse take. Aí depois eu tirei esse take daqui. É aquela regra, né. Não mude seu take. Mas como eu falei, cara, foi uma ordem educativa. Eu tava mais preocupado em começar a aula de hoje com essa ordem aberta. E mostrar o exemplo e tal. Como eu opero toda semana, todo dia, pra mim, é bem tranquilo. E a gente vai ter outras oportunidades também. Tanto é que eu entrei até leve, justamente por ser uma ordem mais educativa. Entrei até leve. Entrei com 10 de lote. Geralmente numa ordem dessa aqui eu entro com 50, 100 de lote. E o mercado foi lá, esbarrou, tá vendo? Chegou pertinho, né. Lambeu meu take. Pra quem fez take de nível, foi take de dois níveis. Foi pra todo gosto, né. E aí ele chega próximo, plá, plá, plá. Lambeu o take, ó. Lambe o take. E aí ele já vai embora. Lambeu o take e ali ele já foi embora. Quando eu vi que ele foi embora ali... Quando eu vi que ele foi embora ali, ó. Aí eu já desci meu take. Tá vendo que eu tirei o take aqui, ó. Já tirei o take, já arrastei lá pra baixo. Deixei ele aí embaixoão. E aqui a gente já que tava no meio da aula. Aqui a gente já tava no meio da mentoria fiscal 5Mate. O mercado tava rolando aqui. Eu tava ganhando aqui uns 8 mil dolinhos, 40 mil reais ainda. Olha como ele testa certinho, né, gente, ó. Primeiro, né. A entrada no primeiro nível aqui. Olha como que deu a entrar. Agora aqui que é alguns fundamentos, né. Aqui era o justo da semana, ó. Aquilo que eu falei, o 17 e 19 ali, era o justo da semana. Eu até postei no story. Muita gente pegou essa entrada. E no 5Mate Club, esse foi o take justo que a gente mencionou lá. O take justo da semana. Deixando pro santo ainda, pegaram. O mercado já tava no take justo da semana, ó. Tá vendo, ó. Ele já tinha chegado na linha. E aí ele retorna dois níveis. Aqui deu outra compra, ó. Pá. Óbvio que é uma compra perigosa, porque você meio que vai apostando ali no pullback e tal. Aqui na semana. Olha onde a semana abriu, tá vendo? Isso aqui é até um filtro pra semana. A semana abriu aqui, ó. Qual foi o movimento? Ele foi lá na linha e ele volta na correção. Ou seja, dessa linha pra cima, já que você acertou essa queda. Dessa linha pra cima, o mercado começa a entrar em força compradora. Tanto é que no Scalpify Mate a gente conseguiu pegar uma entrada aqui. A gente pegou três direta lá. Pegamos uma aqui. Pegamos uma aqui pra cá. E pegamos outra aqui em cima quando rompeu ainda lá pra cima. Ou seja, foram três ordens que a gente pegou na mentoria Scalpify Mate hoje. Só subindo aqui esses níveis, ó. Então era daqui pra cima que o mercado iria ganhar a força compradora. Daqui pra cima. Então já serve até como um mapa. Então quando você conhece bem as linhas. E você tá ali olhando pro movimento da semana. Tudo fica mais fácil, né? Que é o que eu faço. Eu olho aqui o movimento da semana. O que que tá fazendo. O que tá fazendo. Dá uma olhada. E aqui o que que aconteceu. O mercado foi voltando contra. Aqui é o semanal. Eu tô mostrando que ele pode retornar pra cima da linha, né? Aqui eu tava no meio dólar. Olha no M1 aqui, ó. Aqui é M15. Começou a voltar. Aqui no M1, ó. Olha no M1, ó. No M1, por exemplo. Deu entrada aqui embaixo, ó. Aqui deu compra. Tá vendo? Com stop no fundo. E aí mercado disparando. Aí deu a primeira compra. Depois tem que voltar a compra ali e por aí vai. Tá vendo no M1, ó? Aí ele volta, 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 volta. E pega ali o 0x0. O mercado andando. Tá vendo? Tô mostrando aqui o trade andando. E plow. E aí ele pegou o 0x0. Tá vendo? Tava aqui, tava com o trade aberto ainda. Eu tava explicando uma operação de M1 ali na aula, né? Aí ele volta ali e pega meu 0x0. Ou seja, a grande lição de tudo isso é assim. Não importa o que vai acontecer com o mercado. Se vai ser uma grande tendência ou não, vai lá e faz o seu. O cara que tem o hábito de pegar take de um nível toda semana, ele fala, pá, pegou o trade. O cara que faz take de dois níveis, ele fala, pá, pegou o trade. Se de repente você olhou pra um suporte e acreditou que o mercado fosse ali... Ah, ele até foi, né? No primeiro suporte que a gente acreditou que era o 17... Era o 1719.44. Ele até foi lá, mas depois eu coloquei o take até mais baixo. Quando eu vi que ele lambeu aquele take ali, pô, ele lambeu o take e voltou a subir. Eu falei, pô, agora se voltar pra baixo agora que pega lá na casa do caralho. Que se f*** esse take aqui agora. Depois daquela. Então, basicamente, quando você muda o seu take, quando você muda de região, automaticamente ali você tá correndo ruído. Se você tá correndo ruído, se você sabe dos ristos, fica tudo mais fácil. A grande dica é o seguinte. Mercado abriu ali já, pô, Mercado abriu no domingo. Já entende aonde ele... Qual é o movimento que ele fez de abertura já pra segunda? O que ele buscou? Ele já bateu na linha ali de... Onde a gente acha que é um take just. Ele já bateu na próxima linha do semanal. Ele bateu naquela linha e começou a perder força, entendeu? O que ele tá buscando de região? Ele passou daquela região que ele tava buscando, que era aquele pullbackzinho de abertura. Então, ele abriu aqui, ó. Jogou pra baixo. Volta pra cima. Quando volta pra cima, o que ele faz? Ele volta dois níveis aqui pra baixo? Ou ele vai de vez? Então, isso vai te ajudando a garimpar boas entradas na semana, entendeu? Então, é basicamente essa aqui. Essa foi a primeira entrada da semana. A galera do Femite Club pegou pra caramba. Se você é do Femite Club, tá me assistindo, comenta aqui embaixo. Eu acho que muita gente me marcou. Hoje, meu story tá lotado de tanta gente que me marcou operando. E foi mais uma de muitas que a gente faz. A galera fala, pô, o Marcel não cantou essa semana. Não, não cantei, não. Eu tô cantando desde o ano passado. Eu tô mais de ano cantando já. Tô cantando. Meu canal de tudo tem oito anos. Tem oito anos que eu tô cantando. Só que quem não é B, pô. Se você for um cara mais perto, você sabe. E você tá aproveitando. Então, deixa um like aí, se inscreva no canal, compartilha. Comenta aqui embaixo se você aproveitou esse primeiro movimento da semana pra gente. E eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu? Abraço. Ei!